Agora momento de tensão no TV Fama, a rainha de bateria Tatiana Pagum se joga do penhasco. Mas peraí, que história é essa? Grudada no saradão, Marcelo e Moço? 520 metros de altura e é de lá da Pedra Bonita que Tatiana e Pagum vai descer de parapente. Será que vai rolar frio na barriga? Pagum, da onde que veio essa ideia? Nossa, eu sempre quis saltar, né? Eu adoro altura, adoro essa coisa da liberdade, esportes radicais, assim. Eu sempre fui apaixonada, mas eu nunca fiz. Aí apareceu essa oportunidade. Você é corajosa ou é medrosa? Sou corajosa, acho que eu sou corajosa. Nessa questão aqui eu tô sendo porque eu tô aqui tranquila, gente. Não tô tremendo, não tô nada. Não sei na hora de colocar equipamento e realmente falar vai. Como é que vai ser? Mas olhando esse visual todo aqui, essa altura não dá nem um pouquinho de frio na barriga? Nossa, você é de Deus mesmo, né? Eu só consigo ver Deus em tudo isso aqui. Nem nessa hora, a rainha de bateria da mocidade perde a vaidade. Vem cá, até fazendo esporte radical tem que ter vaidade. Pois é, né? Não vou deixar o cabelo batendo no rosto. Eu quero sair bonita no vídeo, né? Então vou prender aqui a franja, ó, pra poder sair tudo em estrange. Você vai gritar muito? Você sabe que isso é uma resposta que eu só posso te dar ali no momento. Eu não sei. A princípio eu vou dizer que não. E o que será que dá mais adrenalina? Esporte radical ou carnaval? Olha, o frio na barriga tá igual. O frio na barriga tá igual. Acho que eu só vou poder te responder depois. Depois que você encarar esse desafio, você vai levar ele pro Samba? Vai pro Cinaria Samba? Com certeza. No caminho, ali na subida no Bugra, eu já falei, ó, próximo Samba você vai comigo. Só que a neblina deixou Tatiana preocupada. É, mas já tá abrindo, né? Deu aquela neblina, mas são os efeitos especiais, gente. Né? Ligar a máquina de fumaça pra dar aquele clima assim, tcharam, e vai dar tudo certo. Dizem que quando o ar tá quente, né, é mais favorável pra voar, pra subir, né? O vapor sobe, então ainda bem, não vou cair rápido. Hora dar as instruções. Crianças, por favor, não façam isso em casa. Proibido para menores de 16 anos. Por favor, hein? Vai tá posicionado naquele carpete branco, e a partir daquele carpete branco, já conectado ao equipamento, a gente vai começar uma corrida até o final da rampa. No final da rampa, o glider, o equipamento, ele já vai tá na nossa cabeça, pronto pra gente entrar em voo, tá? Mas e agora? Será que a gata vai encarar o desafio? Ou vai amarelar? Depois é só ventinho no rosto. Está achando fácil? Que tal um pouco mais de adrenalina? Veja só o sorriso da morena. E aí, Pagung, como é que foi a emoção? Nossa, única, gente, todo mundo deveria fazer, deveria se atrever, uma vez na vida, é muito bom, experiência única. Vai continuar, vai fazer mais vezes? Quero, quero continuar, gente, assim que eu puder, vou combinar com o Daniel, e com certeza, quero continuar, muito bom. Nossa, a sensação de liberdade, assim, maravilhosa. Fala pra gente, nossa, saiu direitinho? Saiu direitinho, e como a gente já esperava, né? Aquela gritaria no meio do voo, uma emoção muito forte, muita adrenalina. Mas também ele deu um giro em cima do mar, que eu falei, eu tenho medo de água, ele, então vamos lá, uuuuuh, aí eu não aguentei, né? É, soltei aquele grito na garganta, assim, que tava entalado, mas muito bom. Foi de propósito, pra implicar um pouquinho com ela? Foi de propósito, pra ver até onde ela aguenta, e foi super bem, mandou muito bem na decolagem, foi 10, sensacional. Agora ganhou uma parceira, né? Sem dúvida, uma parceira no voo e uma parceira no samba, né? Tchau, tchau, tchau.